Testemunhos para a Igreja, volume 4, capítulo 38, Nosso Colégio. A educação e preparo da juventude é uma obra importante e solene. O grande objetivo a alcançar deve ser o adequado desenvolvimento do caráter, de modo que o indivíduo esteja corretamente habilitado para desempenhar os deveres da vida presente e entrar, afinal, na imortal vida futura. A eternidade revelará a maneira em que a obra tem sido feita. Se pastores e professores tivessem plena consciência de sua responsabilidade, veríamos um diferente estado de coisas no mundo hoje. Mas eles são demasiado estreitos em seus pontos de vista e propósitos. Não compreendem a importância do seu trabalho ou os seus resultados. Deus não poderia fazer pelo homem mais do que fez ao dar seu amado filho, nem poderia fazer menos e ainda assim garantir a redenção do homem e manter a dignidade da lei divina. Ele derramou em nosso benefício todo o tesouro do céu, pois ao dar o seu filho abriu para nós os portões dourados do céu, fazendo um infinito dom àqueles que aceitarem o sacrifício e voltarem à obediência a Deus. Cristo veio ao nosso mundo com amor em seu coração tão amplo quanto a eternidade, propondo-se fazer do homem o herdeiro de todas as suas riquezas e glória. Neste ato, Ele desvelou ao homem o caráter de seu Pai, mostrando a cada ser humano que Deus pode ser justo e ainda assim justificador daquele que tem fé em Jesus. Romanos capítulo 3, verso 26 A majestade do céu não agradou a si mesma. Fosse o que fosse que fizesse, era em consideração a salvação do homem. O egoísmo em todas as suas formas via-se repreendido em sua presença. Ele assumiu nossa natureza para poder sofrer em nosso lugar, fazendo de sua alma uma oferta pelo pecado. Foi ferido de Deus e afligido para salvar o homem do golpe que lhe merecia, em virtude da transgressão da lei de Deus. Pela luz que da cruz refugie, Cristo se propôs a trair todos os homens a si. Seu humano coração afligia-se pela humanidade. Seus braços estavam abertos para recebê-los e convidou a todos para que a ele viessem. Sua vida na terra foi um ato contínuo de abnegação e condescendência. Visto como o homem custou tanto ao céu, isto é, o preço do amado Filho de Deus, quão cuidadosos devem os pastores, professores e pais ser no trato das almas que foram levadas sob sua influência. É uma bela obra tratar com mentes e deve-se cumpri-la com temor e tremor. Os educadores da juventude devem manter perfeito domínio próprio. Destruir a influência de alguém sobre uma alma humana pela impaciência ou para manter indevida dignidade e supremacia é um terrível erro, pois pode ser o meio de perder para Cristo essa alma. As mentes juvenis podem tornar-se tão deformadas por uma orientação imprudente que o dano causado pode nunca mais ser vencido completamente. A religião de Cristo deve ter uma influência controladora sobre a educação e preparo dos jovens. O exemplo do Salvador de abnegação, bondade universal e longânimo amor é uma repreensão aos pastores e professores impacientes. Ele pergunta a esses instrutores impetuosos, é esta maneira como tratam as almas pelas quais dei minha vida? Não tem, em maior estima, o infinito preço que paguei por sua redenção? Todos os que estiverem ligados ao nosso colégio devem ser homens e mulheres que tenham diante de si o temor de Deus e seu amor no coração. Devem tornar sua religião atraente aos jovens que estiverem dentro de sua esfera de influência. Os professores devem constantemente sentir sua dependência de Deus. Sua obra está neste mundo, mas sua fonte de sabedoria e conhecimento, da qual precisam tirar de contínuo, está no alto. O eu não deve predominar. O Espírito de Deus precisa controlar. Devem andar humildemente com Deus e sentir sua responsabilidade, que não é menor que a do pastor. A influência que os professores exercem sobre a juventude em nosso colégio será conduzida aonde quer que esses jovens forem. Uma sagrada influência deve partir deste colégio para fazer face às trevas morais presentes por toda parte. Quando me foi mostrado pelo anjo de Deus que uma instituição devia ser estabelecida para a educação de nossos jovens, vi que estes seriam um dos maiores meios ordenados por Deus para a salvação de almas. Os que esperam ter sucesso na educação dos jovens devem aceitá-los como são, não como deviam ser nem como serão quando saírem de sob sua instrução. Estarão sob prova como estudantes lentos e precisam suportar com paciência sua ignorância. Precisam tratar terna e bondosamente como estudantes sensíveis, nervosos, lembrando que terão no futuro de enfrentar os seus estudantes diante do tribunal de Cristo. O senso de suas próprias imperfeições deve levar constantemente o educador a abrigar sentimentos de terna simpatia e perdão em relação àqueles que estão lutando com as mesmas dificuldades. Eles podem ajudar os seus estudantes, não por revelar-lhes os defeitos, mas por fielmente corrigir ao que erra, de tal modo que o reprovado se ligue ainda mais ao coração do professor. Deus uniu velhos e jovens pela lei da mútua dependência. Os educadores da juventude devem mostrar nobre interesse pelos cordeiros do rebanho, conforme o exemplo que Cristo deu em sua vida. Há muito pouca eterna piedade e demasiado da irredutível dignidade do juiz severo. Justiça exata e imparcial deve ser distribuída a todos, pois a religião de Jesus requer isto, mas deve-se lembrar sempre que a firmeza e a justiça têm uma irmã, que é a misericórdia. Manter-se à distância dos estudantes, tratá-los com indiferença, mostrar-se inacessível, ríspido, censurador, é contrário ao Espírito de Cristo. Precisamos individualmente abrir o coração ao amor de Deus, vencer o egoísmo e a aspereza e deixar que Jesus tome posse da alma. O educador dos jovens fará bem em lembrar que com todas as vantagens de sua idade, educação e experiência, ainda não é um perfeito vencedor. Ele mesmo erra e comete muitas faltas. Do modo como Cristo trata com ele, deve ele procurar tratar com os jovens sob seus cuidados, os quais tiveram menores vantagens e ambiente menos favorável do que ele, o professor, desfrutou. Cristo tem tolerado o que erra em toda a sua manifesta perversidade e rebelião. O seu amor pelo pecador não esfriou, os seus esforços não cessaram e ele não abandonou aos açoites de Satanás. Permanece com os braços abertos para receber de novo o errante, o rebelde e até mesmo o apóstata. Por preceito e exemplo, devem os professores representar a Cristo na educação e preparo dos jovens. E no dia do juízo não serão sujeitados à vergonha ao enfrentar os seus estudantes e o relato do modo como os tratou. Mais de uma vez tem o educador dos jovens levado para dentro da sala de aula à sombra das trevas que se acumularam sobre sua alma. Tem sido sobrecarregado e está nervoso, ou a dispepsia tem dado a tudo um sombrio matiz. Ele entra na sala com os nervos tensos e o estômago irritado. Nada parece ser feito para agradar-lhe. Acha que os alunos estão propensos a mostrar-lhe desrespeito e ele distribui críticas ferinas e censuras a torto e a direito. Talvez um ou mais tenham cometido erros ou sejam insubmissos. O caso é exagerado em sua mente e ele se torna injusto e se mostra severo e mordaz na repreensão, chegando mesmo a insultar aquele que ele considera culpado. Esta mesma injustiça o impede de admitir mais tarde que não agiu de um modo adequado. Para manter a dignidade de sua posição, ele perdeu uma preciosa, uma áurea oportunidade de manifestar o Espírito de Cristo, talvez até de ganhar uma alma para o céu. Homens e mulheres de experiência devem compreender que este é um tempo de especial perigo para os jovens. As tentações o cercam por todos os lados e ao passo que é fácil esforçar-se a favor da corrente, o maior empenho é necessário para opor-se à maré do mal. É estudar o esforço de Satanás manter os jovens no pecado, pois assim está mais seguro em relação ao homem. O inimigo das almas está cheio de intenso ódio contra todo esforço para influenciar a juventude na direção certa. Ele odeia tudo que permita uma visão correta de Deus e de nosso Salvador. E seus esforços são especialmente dirigidos contra todos que estão colocados em posição favorável para receber a luz do céu. Ele sabe que qualquer movimento da parte deles para entrar em contato com Deus, dar-lhes a poder para resistir a seus enganos. Os que se sentem à vontade em seus pecados estão a salvo sob sua bandeira. Mas tão logo se fazem esforços para quebrar o seu poder, sua ira é despertada e ele começa com o Arthur sua obra de impedir, se possível, o propósito de Deus. Se a influência de nosso colégio for o que deve ser, os jovens que aí são educados serão hábeis em discernir a Deus e glorificá-lo em todas as suas obras e, enquanto empenhados em cultivar as faculdades que Deus lhes deu, estarão a preparar-se para prestar de mais eficiente serviço. O intelecto santificado abrirá os tesouros da palavra de Deus e reunirá suas preciosas gemas para apresentar a outras mentes e levá-las também a buscar as coisas profundas de Deus. O conhecimento das riquezas de sua graça enobrecerá e elevará a alma humana e, mediante a associação com Cristo, tornar-se-á participante da natureza divina e obterá poder para resistir às investidas de Satanás. Os alunos devem ser impressionados com o fato de que o conhecimento sozinho pode ser, nas mãos do inimigo de todo o bem, um poder para destruí-los. Foi um ser muito intelectual. Aquele que ocupava alta posição entre o exército de anjos que finalmente se tornou um rebelde e muitas mentes com excelente conhecimento intelectual estão agora sendo levadas cativas por seu poder. O conhecimento santificado que Deus provê tem a qualidade apropriada e contribuirá para a sua glória. A tarefa dos professores em nosso colégio será difícil. Entre os que frequentam a escola, haverá alguns que são nada menos que instrumentos de Satanás. Não respeitam as regras da escola e desmoralizam a todos que com eles se associam. Depois de haverem os professores feito tudo que podem para reformar esses alunos, depois de terem mediante esforço pessoal por roubos e oração, procurado alcançá-los e haverem eles recusado todo o esforço feito em seu favor e continuarem sua conduta pecaminosa, será então necessário desligados da escola a fim de que outros não sejam contaminados por sua má influência. A fim de manter a devida disciplina e contudo exercer piedoso amor e ternura pelas almas dos que estão sob seus cuidados, o professor necessita de constante suprimento da sabedoria e graça de Deus. A ordem precisa ser mantida. Mas os que amam as almas, a aquisição do sangue de Cristo, devem fazer o máximo para salvar os que erram. Esses pobres pecadores são muito frequentemente deixados nas trevas e no engano a seguirem o seu próprio caminho e os que deviam ajudá-los os deixam prosseguir desamparados para a ruína. Muitos desculpam sua negligência desses seres descuidados e perdidos citando os privilégios religiosos de Barrow Creek. Dizem que se estes não chamarem para o arrependimento, nada o fará. As oportunidades de assistir à escola sabatina e ouvir os sermões do púlpito são, sem dúvida, preciosos privilégios. Mas poderão passar inteiramente sem ser notados, ao passo que se alguém com verdadeiro interesse se aproximasse dessas almas com simpatia e amor, poderia ter êxito em alcançá-las. Tem-se-me mostrado que o esforço pessoal, cuidadosamente empregado, terá marcante influência sobre esses casos considerados tão difíceis. Nem todos podem ser tão duros de coração como parecem. Nosso povo em Barrow Creek deve sentir profundo interesse pelos jovens a quem a providência de Deus colocou sob sua influência. Temos visto boa obra feita para a salvação de muitos que vieram para o nosso colégio, mas muito mais pode ser alcançado mediante esforço pessoal. O amor egoísta do mim e meu impede a muitos de fazer por outros o que devem. Acham que toda obra que tiverem de fazer será para si mesmos e para seus filhos? Sempre disse Jesus que o deixastes de fazer a um destes mais pequeninos a mim o deixastes de fazer. São seus filhos de mais valor à vista de Deus do que os filhos de seus vizinhos? Deus não faz acepção de pessoas. Devemos fazer tudo o que pudermos para a salvação das almas. Ninguém deve ser passado por alto porque não tem a cultura e o preparo religioso de filhos mais favorecidos. Se essas pessoas corrompidas, negligenciadas, tivessem desfrutado as mesmas vantagens do lar e poderiam mostrar muito mais nobreza de caráter e maiores talentos para o que fosse útil do que muitos que têm sido assistidos dia e noite com mais terno cuidado e exuberante amor. Os anjos têm piedade desses cordeiros extraviados. Choram enquanto os olhos humanos estão secos e o humano coração fechado para eles. Não me houvesse Deus entregue outra obra e eu faria o negócio de minha vida cuidar daqueles a quem outros não desejem dar-se ao incômodo de salvar. No dia de Deus alguém será responsabilizado pela perda dessas queridas pessoas. Pais que têm negligenciado as responsabilidades que Deus desdeu terão de enfrentar essa negligência no juízo. O Senhor inquirirá onde estão os filhos que lhes entreguei para os educarem para mim? Por que não estão à minha mão direita? Muitos pais verão então que o amor irrazoável lhe cegou os olhos para as faltas de seus filhos e deixou que estes adquirissem caráter deformado e inadequado para o céu. Outros verão que não deram a seus filhos tempo e atenção amor e bondade sua própria negligência do dever fez dos seus filhos o que são. Os professores verão onde poderiam ter trabalhado para o mestre procurando salvar os jovens aparentemente incorrigíveis que foram por eles rejeitados e os membros da igreja verão que podiam ter feito bom serviço para o mestre procurando ajudar os que mais necessitavam de auxílio. Enquanto o seu amor e interesse eram prodigamente dispensados às suas próprias famílias havia muito jovem inexperiente que podia ter sido atraído a seu coração e lar e cuja alma preciosa poderia ter sido salva mediante interesse e bondoso cuidado. Devem os educadores entender como conservar a saúde de seus alunos. Devem impedi-los de sobrecarregar a mente com demasiado estudo. Se deixam o colégio com o conhecimento das ciências mas com a constituição física enfraquecida melhor teria sido se nem mesmo tivessem entrado para a escola. Alguns pais sentem que seus filhos estão sendo educados a um preço considerável e os obrigam em seus estudos. Os estudantes desejam tomar muitas matérias a fim de completar sua educação no tempo mais curto possível. Os professores têm permitido que alguns avancem demasiado rápido. Enquanto uns precisam ser encorajados outros necessitam ser contidos. Os estudantes devem ser sempre diligentes mas não devem tumultuar a mente a ponto de se tornarem intelectuais despépticos. Não devem ser tão pressionados nos estudos que negligenciem a cultura de boas maneiras e acima de tudo não devem permitir que coisa alguma interfira com seus períodos de oração que os põem em comunhão com Jesus Cristo o melhor mestre que o mundo já conheceu. Em nenhum caso devem afastar-se dos privilégios religiosos. Muitos estudantes têm feito de seus estudos o primeiro e maior objetivo negligenciando a oração e ausentando-se da escola sabatina e das reuniões de culto e pela negligência dos deveres religiosos voltam ao lar apostatados de Deus. Uma parte muito importante de sua educação foi negligenciada. O que está no fundamento de todo conhecimento verdadeiro não deve ser considerado como secundário. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Isto não deve ser feito por último, mas primeiro. Os alunos precisam ter oportunidade de relacionar-se com sua Bíblia. Necessitam tempo para isto. O estudante que faz de Deus sua força, que está se tornando entendido no conhecimento de Deus como revelado em sua palavra, está lançando o fundamento de uma educação completa. Pertence ao desígnio de Deus que o Colégio de Beryl Creek alcance mais elevada norma de cultura intelectual e moral do que qualquer outra instituição da espécie em nosso país. Aos jovens devem ensinar-se a importância do cultivo de suas faculdades físicas, mentais e morais, de modo que não somente alcancem as maiores alturas na ciência, mas, mediante o conhecimento de Deus, sejam educados para glorificá-lo, que possam desenvolver caráter simétrico e estar assim plenamente preparados para serem úteis neste mundo e alcançar condições morais para a vida imortal. Eu desejaria encontrar linguagem para expressar a importância do nosso colégio. Todos devem sentir que iria um dos instrumentos divinos para tornar Deus conhecido ao homem. Os professores podem realizar uma obra maior do que a que têm considerado possível até aqui. As mentes devem ser moldadas e o caráter desenvolvido pelo interesse experimental. No temor de Deus, todo esforço para desenvolver as faculdades superiores, mesmo que marcado por grande imperfeição, deve ser encorajado e fortalecido. A mente de muitos dentro dos jovens é rica em talentos que não são postos em uso algum porque eles têm faltado a oportunidade de desenvolvê-los. suas faculdades físicas são fortalecidas pelo exercício, mas as faculdades da mente permanecem escondidas porque o discernimento do educador e o tato que lhe foi dado por Deus não têm sido exercitados. Aos jovens devem dar-se recursos para o desenvolvimento próprio. Eles devem ser atraídos, estimulados, encorajados e impelidos à ação. No mundo todo necessita-se de obreiros. A verdade de Deus deve ser levada a terras estrangeiras de modo que os que estão em trevas possam ser iluminados por ela. Deus requer que se mostre zelo infinitamente maior nesta direção do que o que até aqui se tem demonstrado. Como um povo estamos quase paralisados. Não estamos fazendo a vigésima parte do bem que podíamos fazer porque o egoísmo prevalece entre nós em grande medida. Intelectos cultos são agora necessários na causa de Deus, pois principiantes não podem fazer o trabalho de modo aceitável. Deus planejou o nosso colégio como um instrumento para o desenvolvimento de obreiros de quem ele não se envergonhará. A altura que o homem pode alcançar mediante a cultura adequada não foi ainda compreendida. Temos entre nós alta porcentagem de homens de habilidade. Se seus talentos fossem postos em uso, poderíamos ter 20 obreiros onde agora só temos um. Os professores não devem achar que o seu dever está cumprido quando os seus alunos foram instruídos em ciências, mas devem compreender que dispõem do mais importante campo missionário do mundo. Se a capacidade de todos que se empenham como instrutores for usada como Deus deseja, eles serão os mais bem-sucedidos missionários. Deve lembrar-se que a juventude está formando hábitos que em 9 de 10 casos decidirão o seu futuro. A influência das companhias que mantiverem, das associações que formarem e dos princípios que adotarem será levada com eles no decurso de toda a sua vida. É um fato terrível desses que deviam fazer tremer o coração dos pais, que os colégios para os quais são enviados os jovens de nossos dias para o cultivo da mente, põem em perigo sua moral. Assim como um inocente jovem, quando deixado como endurecidos criminosos, aprende lições de crime com que jamais havia sonhado, jovens de mente pura, mediante associação com companheiros de hábitos corruptos no colégio, perdem sua pureza de caráter e se tornam viciados e maus. Devem os pais despertar para suas responsabilidades e compreender o que estão fazendo ao enviar os seus filhos do lar para colégios dos quais nada podem esperar, senão que se tornem destituídos de moral. O colégio de Battle Creek deve permanecer mais alto em entorno moral do que qualquer outro colégio da região, de modo que a segurança dos filhos confiados à sua guarda não possa ser posta em perigo. Se os professores fizerem a sua obra no temor de Deus, trabalhando com o Espírito de Cristo para a salvação dos alunos, Deus lhes coroará os esforços com êxito. Pais tementes a Deus estarão mais preocupados com o caráter que seus filhos trarão do colégio para o lar do que em relação ao sucesso e progresso feito nos estudos. Foi-me mostrado que nosso colégio foi designado por Deus para realizar a grande obra de salvar almas. É somente quando posto sob o pleno controle do Espírito de Deus que os talentos de uma pessoa são considerados utilizáveis ao máximo. Os preceitos e princípios da religião são os primeiros passos na aquisição do conhecimento e jazem no próprio fundamento da verdadeira educação. O conhecimento e a ciência precisam ser vitalizados pelo Espírito de Deus para servirem aos mais nobres propósitos. Só o cristão pode fazer o correto uso do conhecimento. A ciência para ser plenamente apreciada tem de ser considerada do ponto de vista religioso. O coração enobrecido pela graça de Deus pode compreender melhor o verdadeiro valor da educação. Os atributos de Deus como vistos em suas obras criadas só podem ser apreciados quando temos conhecimento do Criador. Para conduzir a juventude à fonte da verdade, ao Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o professor precisa não somente estar familiarizado com a teoria da verdade, mas ter também o conhecimento prático do caminho da santidade. Conhecimento é poder quando unido com a verdadeira piedade. Dever dos pais para com o colégio Nossos irmãos e irmãs de outras partes devem sentir o dever de manter esta instituição idealizada por Deus. Alguns dos alunos voltam para casa murmurando e queixando-se e os pais e os membros da igreja dão ouvidos às declarações exageradas unilaterais. Bem fariam em considerar que a história tem dois lados. No entanto, permitem que essas informações truncadas criem uma barreira entre eles e o colégio. Começam então a manifestar temores, dúvidas e suspeitas quanto à maneira por que o colégio está sendo dirigido. Tal influência produz grande dano. As palavras de descontentamento propagam-se como uma doença contagiosa e a impressão causada sobre o espírito de outros dificilmente se apagará. A história avoluma-se a cada repetição, chegando às gigantescas proporções quando uma investigação revelaria o fato de que não houve falta da parte dos professores ou mestres. Estes cumpriram apenas seu dever em fazer vigorar os regulamentos da escola, o que se deve fazer. Do contrário, a escola ficará desmoralizada. Nem sempre os pais agem com prudência. muitos são demasiado exigentes no desejar levar outros a participarem de suas ideias e tornam-se impacientes e arrogantes se não conseguem. Quando, porém, é exigido de seus filhos que observem as regras e regulamentos da escola e eles se zangam diante da necessária restrição, com frequência os pais que professam amar e temer a Deus unem-se aos filhos em vez de reprová-los e corrigir-lhes as faltas. Isto se demonstra muitas vezes o ponto decisivo no caráter desses filhos. Ordens e regras são quebradas. A disciplina é pisada a pés. Os filhos desprezam a restrição, sendo-lhes permitido falar com desrespeito das instituições de Battle Creek. Se tão somente os pais refletissem, veriam os maus resultados da orientação que estão seguindo. Seria, na verdade, coisa maravilhosa se numa escola de 400 alunos dirigida por homens e mulheres sujeitos às fraquezas da humanidade, tudo fosse tão perfeito, tão exato, que desafiasse a crítica. Caso os pais se colocassem na posição dos professores e vissem quão difícil é administrar e disciplinar uma escola de centenas de alunos de todas as séries e de todas as tendências mentais, talvez, com reflexão vissem os fatos de modo diferente. Devem considerar que alguns filhos nunca receberam disciplina em casa. Tendo sido sempre tratados complacentemente, sem nunca serem treinados na obediência, sergizia grandemente proveitoso serem afastados dos pais excessivamente liberais e colocados sob regulamentos e exercícios tão rigorosos como os que regem os soldados de um exército. A menos que se faça algo por esses filhos tão negligenciados por pais infiéis, eles jamais poderão ser aceitos por Jesus. A menos que sejam controlados por algum poder, virão a ser de nenhum préstimo nesta vida e não terão parte na futura. É perfeita a ordem no céu, assim como a obediência, a paz e a harmonia. Os que não têm tido nenhum respeito pela ordem e a disciplina nesta vida, não respeitarão a ordem observada no céu. Não poderão ser ali admitidos, pois todos quantos houverem de ter entrado no céu, amarão a ordem e respeitarão a disciplina. O caráter formado nesta vida determinará o destino futuro. Quando Cristo vier, não mudará o caráter de ninguém. O precioso tempo da graça é concedido a fim de ser aproveitado em lavar nossas vestes de caráter e branqueá-las no sangue do cordeiro. O remover as manchas do pecado requer a obra de toda uma existência. Necessitam-se dia a dia novos esforços no refrear e negar o próprio eu. A cada dia há novas batalhas a combater e vitórias novas a serem obtidas. Diariamente deve a alma dilatar-se, pleiteando fervorosamente com Deus pelas poderosas vitórias da cruz. Os pais não devem negligenciar de sua parte nenhum dever para beneficiar seus filhos. Devem educá-los de tal maneira que venham a ser uma bênção para a sociedade aqui e possam colher a recompensa da vida eterna no futuro. O que é isso?